A UFSM deverá passar por mudanças na gestão dos arquivos documentais. Um projeto de informatização foi apresentado ao reitor Paulo Burma no dia 31 de março. O trabalho foi realizado pela Comissão de Estudos de Gestão e Acesso de Documentos Arquivísticos Institucionais, a GEDAI, composta por servidores do Departamento de Arquivo Geral, do Centro de Processamento de Dados, da Biblioteca Central e da Pró-Reitoria de Planejamento. É importante a gente diferenciar o que já está em papel, o que não pode ser eliminado, e digitalizar para fins de acesso, para agilizar o acesso ao usuário. E aqueles procedimentos que vão ser informatizados, então a gente não vai mais imprimir, a gente vai passar a ter os documentos apenas em meio digital. Então são dois momentos com dois focos diferentes, porém todos a gente tem que ter a preocupação, porque esses documentos têm que estar acessíveis permanentemente. O estudo prevê alterações no processo de produção de documentos e disponibilização ao cidadão. Não há previsão para a conclusão do projeto, pois ele será implementado a longo prazo, observando as necessidades de cada setor da instituição. Esse projeto, quando for divulgar na instituição, será feita uma palestra motivacional para que todos se envolvam, que é uma mudança de cultura dentro da universidade. Aí envolve todos os setores administrativos da universidade. O CII passa por uma reformulação, já está passando por uma reformulação. A cultura do CII, então, se foca na questão da era digital, na parte do documento digital. Tchau!